Marshall Bellows, tudo bem com vocês, caras? Vocês estão prontos para um draft diferentasso? Vocês estão prontos para um draft bem diferente? Eu não vi ninguém no YouTube fazer isso, cara. Então eu quero saber de vocês. Vocês estão prontos? O draft de hoje vai ser o draft do Bird Box. Como assim draft do Bird Box? Se liga aí. Quem vai fazer a pessoa que não pode enxergar e que vai dar um jeito de montar um time top sem ver nada é a patroa. Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Beijo para vocês. É claro, eu vou ter que fazer o papel aqui mais fácil, né? Ou mais difícil, não sei. Depende do ponto de vista. Eu vou tentar seguir a minha intuição para montar um time legal. Porém, eu acho que vendado vai ser melhor do que enxergando. Como eu não entendo, então vai ser a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar então esse draft top, rapaziada. Deixa aquele like monstro, se inscreva no canal. Não se esqueça, se puder, cara, compartilha com todo mundo. Ajuda o canal a continuar crescendo aí. Compartilha com gato, cachorro, papagaio. Compartilha com todo mundo, beleza? Chama a galera para vir curtir esse draft top com a patroa vendada, mano. Vamos ver o que vai dar. Essa aqui é a vendinha, gente, ó. Não dá para enxergar, tá? Está bem dobrado, ó. Várias camadas aqui, tudo dobrado. Vamos lá, né? Senta, né, Chama? Eu estou ficando bom. Vamos esperar agora que essa venda não caia para não ficar roubado, né, molecada? Eu apertei bem aqui, quase estourei a cabeça dela aqui. Ela não está enxergando alguma coisa, amor? Não. Não? Ah, moleque, vamos ver o que vai dar. Se liga aí, mano. Entrando aqui, ó, ganhei um brinde. Agradecemos a sua participação constante no Ultimate Team até agora. Eu ganhei um uniforme personalizado e um pacote ouro Premium Jumbo. A recompensa nível 2 pelo login do FIFA Ultimate Team. Não, dá hora. Depois, talvez, quem sabe, aí eu quero jogar o competitivo aqui do Ultimate Team, que eu gosto muito. Quem sabe a gente não abre todos esses packs que eu tenho aqui e tenta montar um time top para a gente jogar aqui o Ultimate Team online, né, rapaziada? Online, vamos lá. Então, bora lá, sem mais delongas. Vamos começar aqui o nosso draft às cegas aqui com a patroa. Minha esposa, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco modelos de formação diferente. Você escolhe a um, a dois, a três, a quatro ou a cinco? E agora? Três. Três? Três. Tá, quatro, dois, dois em linha. Rapaziada, na hora de escolher os jogadores, eu vou falar da mesma forma, do um ao quinto jogador, obviamente, sempre da esquerda para a direita. Maravilha? Então, vamos lá. Quatro, dois, dois em linha. Foi o esquema escolhido pela patroa. Capitão, temos aí cinco cartinhas. Eu não posso falar nome algum, porque, obviamente, se ela conhecer algum, vai ser roubado, né? Então, do um ao cinco, quem você escolhe? É, vamos de quatro. A gente tá acrame. Nossa! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso. Mano, se liga aí, ela escolheu o Bale, molecada. Belíssima escolha. E, sem querer, ela acertou o over mais alto aqui dos nossos capitães, hein? Caramba, me saí bem. Vamos puxar o nosso meia esquerda. Vamos ver aí quem que a FIFA vai nos mandar aqui de meia esquerda. Oh, meu Deus. E aí, quem você escolhe? Qual o número do um ao quinto? Dois. Dois. É o Nani, rapaziada. O Nani português vem para o time. Fazer o quê, né? Vamos selecionar agora atacante. Será que o atacante... Vamos de atacante. Vamos ver o atacante aqui. Um dos nossos dois atacantes. O Homem Gol. Que vai vir aí. A IEI não caprichou muito. Vamos ver se a minha esposa vai conseguir caprichar aqui. E, então, patroa, qual você escolhe? Um. O Um. Funes Mori. Eu não sei falar o nome do argentino aqui. Mas é o Mori. O Mori vem para o time aqui. Atacante de over 81. Vou puxar agora um zagueiro. Não, vamos lá para o ataque também. Vamos terminar aqui o Homem Gol. Vamos ver quem vai ser os dois Homem Gol do time aqui. Se liga aí. A IEI eu acho que ela está de sacanagem comigo. Ela não está gostando do draft. Ela não está mandando jogadores bons. Apesar de que temos um legal aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Quem você escolhe? Três. O três. Terceiro aqui é o Poulsen, molecada. Do Red Bull. Beleza, beleza. Um dos melhores overs aqui. Over de 84. Muito bem. Vem para o time. Se liga aí que até o momento não conseguimos. Introsação nenhuma. Esse vai ser um draft difícil para caramba, mano. Esse vai ser embaçado. Está ligado, né? Vamos lá. Vamos puxar a zaga. Depois a gente puxa meio campo. Vou começar aqui com o lateral direito. Vamos ver. Ih, capricha, né? Pelo amor de Deus. O cara... Bom, tá. Caprichou. Caprichou. É assim. Ela não caprichou, mas caprichou, né? Porque sempre que eu falo para ela caprichar, ela não capricha. Mas se liga aqui, ó. O maluco aqui é o cabelinho do Debilhoyd, tá ligado? Mas vamos aí. Quem que você escolhe? Do 1 ao 5. 1. André Almeida, molecada. God damn it. Vem para o time. Vem para o time. Vamos lá. Vamos puxar o zagueiro. Será que vem o Tote? Podia vir aí o Sérgio Ramos Tote e ela acertar que é o Tote também. Olha, ela caprichou. Aí caprichou agora. Agora ela caprichou, cara. Agora ela caprichou. Capricha também e escolhe uma. Gente, é muito horrível a sensação de estar com tudo escuro, você não enxergar e parece que afeta até a respiração. Parece que você respira diferente também. Você não enxerga, você não respira bem. Meu nariz está aqui, mas parece que eu não estou respirando corretamente. Mas enfim, vamos lá. Eu vou querer o 2. Marquinhos do PSG, molecada, vem para o time. Você podia ter escolhido o 3 nessa. Mas tá bom. O 2 vem para o time. Vai ser difícil dela escolher aquele que vai ser embaçado. Esse draft vai ser embaçado, meus amigos. Vamos tirar o companheiro de zaga aqui do Marquinhos. Às vezes a Males que vem para bem. Ela não escolheu o Sérgio Ramos porque vai vir a cartinha Tote do Sérgio Ramos agora e ela vai saber qual é. Assim espero. Não, não veio a cartinha Tote do Sérgio Ramos. Mas é uma sacanagem, hein? Oi, ei. Por favor, né? Tá difícil de criar conteúdo desse jeito aqui com você, né? De 1 ao 5, qual você escolhe? 5. 5. Tá, mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Colts? Quarks? Não sei. Vai vir aqui o zagueiro uruguaio para o time. Lateral esquerdo, Marcelo Tote. Marcelo Tote. Marcelo Grimaldo. Meu Deus, ei. O que você está querendo comigo? Mano, eu vou ter que falar esse draft. Vou ter que... Que isso? Que isso, gente? Do 1 ao 5, quem? 4. 4. Se liga aí, é o Thiago Gomes, molecada. Mano. Oi, ei. Por favor, ei. Vamos começar a melhorar. O draft às cegas já é difícil ser mandando essas cartas aqui ainda, cara. Vamos lá para o meio campo. Vai, capricha, ei. Capricha, por favor. Começou, começou, começou. Beleza, beleza, beleza. Foi bom. Foi... Foi bom. Né? Foi bom. Do 1 ao 5, quem você escolhe? 3. Ai, já a Mandy vem para o time, molecada. Vamos agora para o nosso segundo meio campo. Nada de Tote até agora, hein, cara? Cadê as cartinhas Tote? E aí? Cadê as cartinhas Tote? Cadê as cartinhas especiais? E cadê as cartinhas boas? Principalmente, pelo amor de Deus, do 1 ao 5, qual você escolhe? Olha para cá, a câmera está aqui. Aqui, isso. É que eu estou ficando desorientada, gente. Calma. Então vai. 1. 1. Arantes. Tá bom. Chileno, não sei se é essa a pronúncia, está no time. Se liga aí, mano. Nosso time principal, a gente está com uma classificação até que boa. A classificação do time de 80 não é ruim, né? Mas o entrosamento está péssimo. E vamos ver agora quem que a EA, a dona EA, vai mandar aqui de goleiro. Aí. Eu não vou pedir nada. Não vou pedir nada. Beleza. Ó, ela mandou. Ela mandou duas cartinhas boas. Duas. Só que ela vai ter que escolher cinco. Entre cinco vai ser embaçado ela acertar essas duas. Do 1 ao 5, quem você escolhe? Cinco. Boa, boa. Aderreia, aderreia. Pelo menos o goleirão veio salvar o time aqui, molecada. Vamos lá então agora aqui, ó. Para nossas reservas. Mano, a gente precisa dar um talento nesse time. Se liga aí, mano. A gente precisa dar um talento nesse time. Goleiro reserva. Quem que a EA vai mandar de goleiro reserva? Nossa senhora. Só mito. Só mito. Goleiro que agora a gente já tem um bom, ela está mandando os mitos. Vamos ver se vai continuar assim na reserva. Patroa, do 1 ao 5, quem você escolhe? Três. Três. O neto vem para o time, molecada. Dá uma olhada nessas cartas, velho. Bora agora aqui, já na sequência. Quem a EA vai... Ó, é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. Olha aí, meus amigos. Olha ali, olha ali, mano do céu. Do 1 ao 5, quem você escolhe? Dois. Boa! Nossa, leu meu pensamento, sincronia de pensamento. Marcelo, vem Marcelo, seu monstro. Já vou até colocar ele aqui, molecada. Já vou substituir já. Marcelo no time, que maravilha. Vem aqui a sequência do nosso footdraft. É aí, cega footdraft do Bird Box. Mas quem vem, quem a EA vai mandar, tá melhorando, hein? Tá melhorando, tá melhorando. E aí agora, e agora? Quem você escolhe do 1 ao 5? Vem energia. Três. Boa, 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 boa. Trent e Arnold, lateral, derecha. Derecha, já vai lá também, velho. Já vai lá também, não vou nem pensar duas vezes. Tá melhorando, o time tá melhorando. Olha a classificação, já foi pra 81. 5, rapaziada. Na sequência, EA continua caprichando, por favor. Meu Deus. Olha, tem dois mitaços, dois mitaços. Dois mitaços aqui que eu gostaria muito de ter. Das três. Das cinco. Nossa, tem três pra dar errado, cara. E aí, quem você escolhe? Erreira, vem pro time. Deu errado? Deu muito errado, deu muito errado. Saiu o Neymar e saiu o Kai Havertz. Vamos lá. Dois tops. Mas beleza, vamos lá. O intuito do Draft aí que segue é esse, né, molecada? É dificultar a vida do velho Marshall, né? Então, bora lá. Tá mais uma cartinha. EA continua caprichando. Tá bom. Assim o Draft tá ficando legal. Boa. Boa. Olha, ela mandou quatro cartas boas agora. Não é possível que você vai escolher a ruim, né? Obviamente, eu não vou te culpar caso isso aconteça, mas dá um a cinco quem você escolhe. Três. Boa. Beleza, beleza, beleza. Tia, Mitty, vem pro time. Vem. Monstro. Vem, monstro. Meio campo. Ó, meio campo nosso vai melhorar, rapaziada. Vai melhorar. Vamos na sequência. E aí, caprichando. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora. Rapaz, eu não sei. Ó, só tem um. Meu Deus. Você quer ver? Você quer ver? Você tá ligado? Você já ouviu falar que numa chuva de chucha no meu colo cai Pelé? Você tá ligado? Mamonas Assassinas dizia isso, cara. Por quê? Porque era cagado, tá ligado? Agora, se liga aí as cartas que a gente tem. A gente tem uma cartinha zoada aí. Dá um a cinco. Qual que você escolhe? Uma hora depois. Dois. Não caiu, Pelé. Não caiu, Pelé. Ufa. Menos mal. Eu pensei que se ela falasse a quatro, velho, eu ia parar por aqui. Marrês, vem pro time aí. Boa. Boa. Boa, boa. Vamos lá. Já na sequência. Marrês. Ó, vamos lá. Saiu. Bom, tá saindo carta boa pra caramba dessa reserva aqui. Será que vai continuar assim? Será que vai continuar assim? Espero que sim. Espero que sim. Mano, olha aí, cara. Cartinha nova. Que legal. Mano, olha aí. É, novamente, só tem uma carta ruim. Dá um a número cinco. Qual você escolhe? Tá virando? Deixa eu virar ela aqui, gente. Ela tá desorientada. Daqui a pouco ela tá lá na porta. Gente. É horrível, tá, gente? Dá um. Não, tem que fazer isso. Tem. Senta a sensação. Quer ficar um tempinho, nem que for um tempinho, com o lado vendado. Faça esse teste. Na verdade, também vou deixar aqui a ideia pra vocês. Se vocês gostarem, vocês estiverem curtindo esse draft aqui, eu quero que vocês deixem no comentário. Será que vira fazer um draft comigo vendado? Aí a patroa vai, né, vai aqui mexendo no controle aqui, selecionando as cartas e tudo mais e eu vou estar vendado. Se você gostar dessa ideia e quiser, já deixa aí o seu comentário aí, beleza? Vamos lá. Da carta um a número cinco, qual você escolhe? Um. Boa. Beleza, beleza, beleza. Não é de maior over, mas é uma cartinha nova aqui que acho que vai ajudar bastante o nosso time ali, pelos nossos atacantes que temos ali agora, né? Então, bora aí na sequência. Vamos fechar aqui a sequência. Faltam cinco cartinhas, rapaziada. Faltam apenas cinco. Olha aí, velho. Nossa, mano. Rapaz, é. Olha, saiu três cartas top. Três cartas top. E qual você escolhe? Três. Ó, tá bom, tá bom, tá ótimo. Beleza, molecada. Screening ar. Vem aqui o mito da nossa Internacional. Vamos na sequência, rapidasso aqui, sem demora, sem delonga. Vamos sem enrolação nenhuma. Ah, é, tava bom demais pra ser verdade, né? E aí ele não pode mandar sempre os caras bons, né? Mas, mas, quem você escolhe? Duas horas depois. Cinco. Beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Como dessas cartas a gente não vai usar nenhuma, eu escolheria também aqui o Rui Patricio pra aumentar a classificação do time com o maior over, beleza? Três cartinhas faltando. Vamos EA capricha. Manda aquele cara... É. Mandou. Do 1 a 5. Eu ia falar que ele ia mandar aquele cara bom, mas aí ela entendeu errado, ela falou, acho que ela pensou que eu ia falar assim, manda aquele cara bosta. E mandou. Mandou. Mandou cinco caras bosta. Então, por que eu escolhi ele? Vai tranquila, vai tranquila. Sem peso. Dois. Sem peso na consciência. É Marcelo Goiano pra representar os brazucas aqui, molecada. Duas cartinhas. Cadê os Toti, aí? Cadê o Toti, mano? Tem que mandar o Toti. Cadê o Toti? Toti, Toti. Ela não mandou o Toti, cara. A gente vai fazer um Foot Draft sem Toti, cara. Ele tá de sacanagem. Do 1 ao 5, quem você escolhe? Quatro. Quatro. Brown, rapaziada. Vem aí, o mano Brown. E a última cartinha. Será? Será que na última ela vai mandar um Totizinho? Tem que mandar um Totizinho aqui pra ajudar, né, mano? Manda um Totizinho aí. Manda um Totizinho pra dar aquele tempero, aquela coisa. Nossa, Iei. Meu Deus. Olha, rapaziada. Se liga na última carta que ela mandou. Nessas últimas cartas aqui. Meu, por que que não mandou em ascensão? Tá ligado? Vocês estão ligados? Tem carta que tem carta top dele aí. Mas não. Mas não. Mas não, né, Iei? Não, né? Mão fechada. Iei tá fazendo tchau assim, ó. Qual você escolhe? Três. Três. Beleza. Cavaleiro. Olha só. Que cavaleiro, né, mano? Cavaleiro vem pro time aí, ponta direita. Que vai ficar, obviamente, no banco. Então, se você quiser tirar a venda... Vamos tirar a venda? Vamos tirar a venda aqui pra mostrar pra ela o time que ela fez? Vou puxar aqui. Cuidado, vamos puxar o cabelo. Se... Opa! Meteu o dedo no zóio dela. Gente! Machucou? Não, mas... Eu tirei até o seu troço aqui, ó. Ficou preto. Foi mal, rapaziada. Desculpa aí. Desculpa aí. Não era essa a intenção. Mas eu acho que não foi você. Porque com a venda... Ah, então é isso aí, ó. Se liga, tá vendo? Então tá quente. Então, ó. Se você tiver dica aí de maquiagem que não derreta, tá? Porque a minha não funcionou, tá? A minha tá derretendo aqui. Então se liga, ó. Você montou um time com uma classificação 85. Que tá ali em cima. 85 de classificação 46 de entrosamento. Tá vendo essas linhas vermelhas? Calma aí que eu ainda tô... Não tô vendo muito bem, gente. Calma aí. Deixa eu... Ficar aqui e voltar. Porque, olha. Ficar com o olho fechado. Eu tava com o olho vendado, mas eu também tava com o olho fechado. Porque ficar com o olho aberto, a sensação é pior. Então imagina, né? Mas vamos lá. Tá vendo essas linhas vermelhas? Ah. É porque nenhum jogador se dá com nenhum dos que tão aí. Ah. Mais ou menos tá amarela. Se os caras se dão bem pra caramba, é verde. Na vermelha, ninguém joga com ninguém. Então... Ou seja, cada um joga por si. É, na verdade, cada um joga numa liga, num clube, num país diferente, não tem nacionalidade. Vai ser embaçado. A gente vai tentar aqui, rapaziada. Vamos, vamos, vamos... Eu vou primeiro aqui, eu vou tentar acertar o time. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir de entrosamento com isso daí. Só um minutinho, eu já volto. Então, rapaziada, o máximo que deu pra fazer foi isso daí, ó. 85 de classificação com 63 de entrosamento. Lembrando que o Bale, ponta direita, vai jogar lá na meia esquerda, improvisadaço. Não tem muito o que a gente fazer, né, cara? Consegui aí o entrosamento do Mahrez ali com o Trent Arnold e Marcelo Bale com a galera que joga ali no campeonato espanhol, beleza? Vou tirar o técnico aqui, vamos ver então se a gente consegue algum que dá um pouco mais de entrosamento aqui. Um técnico da La Liga. Temos aqui o espanhol Javi Gracia, molecada. Ele vai nos dar mais entrosamento e o nosso entrosamento sobe pra 67. Com isso, o resumo do draft fica assim. 79, 82, 82. 67 de entrosamento com 86, 86 de classificação do time, que eu tava enrolando pra falar. E a classificação do elenco ficou em 1, 5, 3. Acho que foi um dos drafts mais difíceis que já fizemos aqui, cara. Draft vendado é embaçado. Vocês viram a quantidade de cartinha que nós deixamos passar aí de cartinha boa? Porque não tem como, né, mano? Não tem como adivinhar. Mas, é isso daí. Agora, quem vai ter que se virar nos 30 e passar nervoso aqui é o velho macho. Vamos se despedir então aqui da nossa queridíssima patroa. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, não se esqueçam. Deixa aí no comentário. Aproveita. Deixa aquele like monstro. Compartilha e deixa aí no comentário se você quer que o próximo draft com a patroa, quem esteja vendado, seja eu. Tchau, gente. Vou ficando por aqui. A minha intuição não foi muito boa hoje, mas eu tenho certeza que ainda é melhor que a dele. Então, se vocês quiserem testar isso, olha, deixa aí no comentário. Porque eu tenho certeza que eu sou muito mais intuitiva, viu? O dele ia ser bem pior. Beijo, gente. Quero ver, quero ver. Tchau, até o próximo. Bora lá para o primeiro jogo do draft aqui então, molecada. Eu vou com o uniforme louco aqui do Real Madrid, mano. Vamos dar uma olhada no time do cara aqui. Vamos esperar que não seja cabuloso. E é, mano. Olha lá, o Neymarzinho tem ali. Mano, é. Não, na verdade não está tão. Tem o Salah, tem o Kanté, tem o Varane. Mas, né? Beleza, eu acho que o goleirão dele é embaçado. Mas eu acho que até dá para a gente tentar alguma coisa, hein? Vou acertar um pouco o microfone aqui. Vai começar a partida. Rola a bola. Vamos lá, 0x0. Ah, mano, o juiz deu falta, velho. Que falta foi essa, juiz? Prensou a bola, mano. Como que o juiz me dá uma falta dessa? Vou começar que nem o draft passado, tomando gol de falta? Não, não vou. Vamos pegar essa bola, rapaziada. Vamos pegar essa bola que ela está perigosamente aqui perto da área ainda. Boa. Poulsen. Olha que bolão para o Mahrez. Vamos, Mahrez. Na velocidade, Mito. Vai, 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 vai. Isso. Na velocidade. Chegou. Cruzamento para o Gerard. Boa. Contra-ataque maravilhoso. Maravilhoso. Que finalização do Gerard também, mano. É isso. Se liga aí. Quero ver. Quero ver. Mahrez. Olha que cruzamento. Bateu de primeira ali, mano. Muito bem, muito bem. 1x0. Vamos lá, vamos lá. Olha o Salah como corre. Olha o Salahzito como corre, mano. Tira, tira, tira. Nossa. Ah, o juiz está dando pênalti do Marcelo, cara. Eu não acredito. Ah, mano. Ah, o cara até cortou. Pelo amor de Deus. Vai derrê, vai derrê. Pega essa bola. Ai, eu devia ter ficado no meio. Covarde. Covarde. Ah, mano. Gol de kick-off, velho. Ai, mano. Gol de kick-off. Gol de kick-off. Caralho, que jogada, hein? Olha a bola com o screener, rapaziada. Tentou a jogada. Vai, vai, vai. Pô, ninguém sobe, mano. Os caras ficaram esperando. Os caras ficaram esperando a resolução do lance. Ah, agora eu vou tomar o gol. Pelo amor de Deus. Por que que esses malditos não sobem, mano? Por que que os caras não sobem? Os caras chegam no meio-campo e parou, velho. Aff, velho. Pelo amor de Deus. Puta golaço. Ih, rapaziada. Olha aí. Entreguei a paçoca. Tá ficando cada vez mais feio, mano. Ficando cada vez mais feio. Não dá. Então, quando é assim, nesse caso, mano, é mais bonito eu vir aqui, desistir da partida, dar os pontos pro cara. Eu queria ficar passando nervoso aqui. O time ficou muito ruim. Mas a ideia era um draft da hora aí. Um draft às cegas, molecada. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse sacode maravilhoso que eu levei aí. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Mostra pra todo mundo. Fala, mano, o Marshall realmente é ruim pra caramba. Com um time sem entrosamento nenhum. Ele saiu na frente e tomou uma virada monstro, velho. Beleza? Espero que você tenha curtido. Espero ver você no próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se você quer que no próximo, quem esteja vendado seja eu. Beleza, galera? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.